Oi gente, eu sou o Rafs, meu canal de resenha DNA dos livros. No vídeo de hoje eu trago para você o resenha do lançamento Senhora Mark, da autora Virginia Feito, publicado pela Melhoramentos. Aqui a gente vai conhecer a mulher do título, a Senhora Mark. A vida dela entra um pouco em turbulência quando ela descobre, pelo menos na cabeça dela, que o marido dela, um escritor famoso, se baseou nela para escrever a personagem do novo livro dele. Só que tem um detalhe, essa personagem é uma prostituta que não tem cliente, porque nenhum cliente a quer. E é isso que a gente acompanha no livro, a história da Senhora Mark e tudo o que vem com essa possível descoberta. A gente vai acompanhar a vida dela. A gente vai acompanhar ali o começo, entender um pouco quem é ela, a estrutura familiar que ela tem, onde ela mora, vai conhecer um pouco o marido dela também, um escritor famoso, até que vem aí a possibilidade dele ter escrito um novo personagem baseado na esposa. Pelo menos é isso que ela acredita quando contam isso para ela. Uma pessoa, nossa, mas ele se baseou em você, né? Porque a personagem se veste igual, tem os mesmos trejeitos, é tudo muito parecido com você. Só que no livro a personagem, como eu falei, é uma prostituta que quase ninguém quer, quase não tem cliente. Isso perturba bastante a Senhora Mark. E a gente vai entrar na mente perturbada dessa personagem e vai ver que não é tão simples assim, que ela é uma pessoa bem complexa, bem paranoica em alguns momentos. E a gente vai acompanhando tudo isso ali até o fim. O livro não funcionou para mim, infelizmente. Por mais que eu tenha empatia com a Senhora Mark, o nome dela acho que é mencionado. Não sei nem se foi mencionado, mas se foi, foi uma ou duas vezes. Olha lá, foi Senhora Mark o tempo inteiro. Eu acho que isso foi de propósito para a gente, com uma jogada de linguagem ali da autora. Mas por mais que eu tivesse empatia com ela, gostasse dela, a história em si não me prendeu. A história em si não me pegou. A gente vai acompanhando, como eu falei, todas as loucuras, devaneios da Senhora Mark. Muita coisa vai acontecendo que ela vai querer investigar, ela vai querer saber. A gente vai entendendo que ela tem alguma coisa ali, alguma perturbação psicológica ali. Enquanto a gente vai lendo, a gente vai percebendo que ela tem alguma coisa ali. Mas eu achei que não foi nada muito aprofundado. Eu achei, na verdade, uma história muito superficial. Por isso que não me prendeu. Não vem muita explicação sobre a Senhora Mark. Fica muito no intuitivo. Não sei se essa foi a intenção da autora. Se foi, desculpa. Para mim, não cola. Não consigo ser tão intuitivo assim na hora da leitura. Eu acho que precisava de um pouquinho mais de aprofundamento. Tem coisas muito interessantes que ficam vagas ali no desenvolvimento da história. O final tem uma coisa bem surpreendente. Talvez, para mim, salvou um pouquinho o livro. Esse final surpreendente mesmo. A hora que vem, o que acontece, eu fiquei, meu Deus, mas sério. Mas só isso também que, durante a leitura inteira, me surpreendeu. Uma personagem interessante, com potencial. Mas que, para mim, todo esse potencial foi muito, mas muito pouco explorado. Como eu falei, deixando a história bem, bem, bem superficial. Nada de muito interessante. Mas leia e tire suas próprias conclusões. Já vi que vai ter adaptação. A Elisabeth Moss, do conto da Aya, vai interpretar a Senhora Mark. Vamos ver se com o filme há um aprofundamento melhor na personagem. Porque, para mim, no livro, não aconteceu. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa esse like e seu comentário. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.